Além de propiciar os conhecimentos básicos de informática e de programas, o PC Game Dynacom trabalha matérias escolares como português, matemática e inglês, além de artes e música. O conteúdo destes programas foi desenvolvido para alimentar a curiosidade das crianças, proporcionando desafios que crescem em dificuldade sem gerar frustrações e que fixam conceitos e conteúdos de maneira lúdica e agradável. Seguindo os mais novos conceitos pedagógicos, o PC Game Dynacom ajuda as crianças a gerar competências e a prepará-las para as etapas seguintes do aprendizado. Os muitos jogos também foram desenvolvidos para divertir e ensinar sem violência. Pequeno, simples e muito poderoso, o PC Game Dynacom vai levar as crianças entre 6 e 12 anos, muito além dos primeiros passos do mundo digital. Vai ser uma caminhada completa para os pequenos que estão se alfabetizando. Tudo tão simples que ele nem precisa de monitor especial. Basta ligar na TV. Oriente seu consumidor que um adulto deve supervisionar a primeira instalação. Que é rápida, muito fácil mesmo. Confira. Esta é a torre. O cérebro eletrônico do seu PC Game Dynacom. Aqui tudo acontece. Este é o mouse. E ele deve ser ligado aqui, no canto inferior direito da torre. Este é o teclado. E ele deve ser ligado aqui, bem no meio da parte inferior da torre. Este é o joystick. E deve ser ligado aqui, no canto inferior esquerdo da torre. Um pouco mais acima das ligações do mouse, teclado e joystick, existe uma abertura para se colocar o cartucho de jogos do PC Game Dynacom. Este é o botão Power, que liga e desliga o aparelho. Este é o botão Reset, que reinicia todas as funções do PC Game Dynacom. Mouse, teclado e joystick são as ferramentas de controle e a forma com que se comanda o PC Game Dynacom. Cada programa ou atividade vai utilizar um ou mais de um destes dispositivos. Vamos detalhar um pouco mais adiante. Três pilhas pequenas, tipo AA, são colocadas nesta abertura da parte traseira, seguindo as marcas de polaridade. Positivo com positivo, negativo com negativo. Estas pilhas mantêm na memória tudo o que se salve em cada um dos programas, como os textos, as planilhas, agendas e jogos. Você vai conhecer agora o teclado do PC Game Dynacom. Vamos apresentar as teclas principais. Esta é a tecla ESC. Este é o TAB. Esta é a CAPS LOCK. Esta é a tecla SHIFT. Agora, tecla CTRL. Esta é a tecla ALT. Muito bem. Quando você liga o seu PC Game Dynacom, surge esta tela. E depois esta. Você pode navegar pelos ícones ou pelo menu iniciar. No menu iniciar você encontra Arte e Música, Jogos, Educacional, Programas, Configurar e Sair. Para quando você for desligar o seu PC Game. Navegando pelos ícones ou pelo menu iniciar, você chega nos mesmos lugares. Pelos ícones, dentro da pasta Programas, você tem Editor de Texto. Com este fantástico editor de textos, você poderá escrever cartas, livros, relatórios e tudo o que você sempre quis. Fácil e rápido de usar. Planilha. Neste programa, você pode organizar seus dados com perfeição. Fazer fórmulas matemáticas como adição, subtração e etc. Agenda Eletrônica. Agenda Eletrônica. Organize seus contatos, guarde os números de telefones, endereços e todos os dados de seus amigos com esta excelente Agenda Eletrônica. Atenção! Para não perder os seus textos, as planilhas e os dados da Agenda Eletrônica, mantenha sempre as filhas no aparelho. Dentro da pasta educacional, você tem Como Digitar. Torne-se um ótimo digitador nesse programa que mostra como é fácil e divertido aprender a digitar. Caça Letras. Treine o que você aprendeu em como digitar. Acerte os bonecos de paraquedas usando a digitação como arma. Easy English A. Ideal para quem quer aprender inglês de uma forma rápida e divertida. Olhe as cenas e digite em inglês o nome que estiver indicado pelo quadrado vermelho. Easy English B. Leia a palavra em inglês e clique com o mouse na parte da figura que corresponde à palavra. Quem sabe ganha. Aprenda a somar e a subtrair com esse divertido caça níquiz. Aposte tudo em seu conhecimento. Calcule o 24. Mais um jogo educacional para postar todo o seu conhecimento. Calcule o resultado 24. Se não... Findly. Aprenda inglês associando nome ao objeto. Muito fácil e objetivo. Conheça o Brasil. Descubra tudo sobre os estados brasileiros neste incrível jogo. Ótimo para quem quer estudar geografia de uma forma divertida. English Test. Teste seus conhecimentos em inglês neste super jogo de perguntas e respostas. Na pasta Arte e Música você tem... Retrato falado. Retrato falado. Crie vários rostos engraçados, bocas, olhos, narizes, cada um com o seu estilo. Sala de Música. Ouça as mais belas músicas e se divirta. É muito fácil e prático de ser usado. Compositor. Crie suas próprias músicas. Pop, rock, clássico. Não importa o seu estilo. Com esse teclado animal, torne-se um grande compositor musical. Pintando o sete. Pintando o sete. Faça lindas pinturas. Carimbe, pinte, desenhe e apague com o Pintando o sete. Construtor. Faça construções urbanas, modernas, chinesas ou europeias. Seja um grande arquiteto. Dentro da pasta Jogos você tem... Caça minas. Encontre as minas terrestres se for capaz. Seja cauteloso. Use suas táticas de guerra e desative todas as bombas. Quebra-cabeças. Divirta-se com seus amigos resolvendo esses engraçados quebra-cabeças. Paciência. Um clássico dos jogos de cartas para computadores em seu PC Game. Jogo da memória. Coloque todos para adivinharem. Pai, avô, mãe, avó. Quem tiver a melhor memória, ganha. Na pasta Configurar, você pode escolher entre duas telas de descanso para o seu PC Game, enquanto não estiver se divertindo com seus jogos e programas. E ainda, poderá definir o tempo que vai demorar para a tela de descanso aparecer. Para colocar uma senha no seu PC Game, é muito simples. É interessante que um adulto ajude nesta operação. Para ativar sua senha no PC Game, basta clicar no botão esquerdo do mouse e na pequena chave que está no canto direito e embaixo da tela do PC Game. Uma tela escrito PC Game Usuário Senha irá aparecer. No espaço de usuário, coloque o seu nome ou abelido. No espaço Senha, coloque uma palavra de sua preferência, que seja comum para você e fácil de lembrar mais tarde. O PC Game DynaCon é muito mais que um videogame, mas os games que ele tem são fantásticos, garantem diversão sem violência. Para acionar, basta colocar o cartucho e ligar o PC Game. Surge esta tela. Escolha a página. Escolha um jogo. E divirta-se. Este é o PC Game DynaCon. Muito mais do que um videogame. Ele ensina brincando.